O Sol Goiás que tem está chegando e te leva para desbravar a história e arquitetura de um dos cartões postais mais tradicionais de Goiás, Niquelândia, que fica na região norte do estado. Casas com mais de 300 anos, calçadas de pedras e ruas da época da escravidão, sem contar nas riquezas da região e que sempre atraiu convidados ilustres. É o que você confere agora na reportagem de Carlos Martins, Lorena Gomes e Carlos Magnum. Niquelândia é o maior município de Goiás com quase 10 mil quilômetros quadrados, 12 vezes maior do que Nova York. Também é dos mais antigos e ricos do país. Niquelândia tem 286 anos e produz mais de 100 minérios diferentes, entre eles o níquel, que dá nome à cidade. O município é dono de uma das maiores reservas do mundo e ainda tem rios, lagos, que fazem da região um paraíso do turismo. E é lá que começa a nossa expedição ao norte de Goiás, com o cinegrafista Carlos Martins e a repórter Lorena Gomes. Mas para contarmos a história de Niquelândia, precisamos conhecer onde ela nasceu. Foi aqui no povoado de Traíras, conhecido também como Tupiraçaba, em 1735 que tudo começou. Era a época do ouro, encontrado em abundância no rio Traíras. A região era o centro da mineração em Goiás. Tão rica e próspera, atraiu uma das figuras mais importantes do Brasil na época e que se hospedou nesta casa. Naquele tempo, era uma das maiores. Hoje, antiga, mas com história impregnada em suas paredes. É que Dom Pedro II teria passado a noite aqui. Ele teria vindo do Rio de Janeiro para saber se o ouro que saía daqui chegava lá na mesma quantidade. Ou seja, para saber se não tinha desvio. Conta a história que, por causa dessa visita ilustre, o povoado de Tupiraçaba tornou-se capital do Império Brasileiro por 24 horas. Tem uma carta lá no Centro Cultural da cidade, contando. Eu já li essa carta. Ele falando, agradecendo ao bom grado que teve com ele aqui no município. Hoje, Tupiraçaba reúne ruínas e histórias. Além da casa onde Dom Pedro II se hospedou, o pequeno povoado tem outras marcas dos tempos áureos. Na igreja, onde os negros frequentavam, só sobrou esta parede, construída pelos escravos. Bem no meio do povoado, outra coluna chama a atenção. Fazia parte da cadeia pública do povoado. Só restou ela para contar a história. Na realidade, um outro objeto, encontrado por aqui. Mas esse, o seu Chico, não entrega para ninguém. Aquilo aí, para mim, é uma tranca de uma porta. É, uma chaveta, tranca de porta. A gente põe assim, igual que tem porta de madeira, tem a chave, né? Antigamente, tinha uma chaveta que passava para ninguém balançar aquela chave ali, de madeira. E eu, para mim, ali é uma chaveta da porta da cadeia. E o senhor guardou, porque é história para contar. É história para contar. E tem o ferro, eu vou mostrar para vocês, até hoje, né? E muita gente aqui leva esse ferro, eu falei, não, não leva não, deixa ele comigo. Quando ele quer corneio, eu falei, não, deixa ele comigo. Seu Francisco tem 86 anos e é um dos moradores mais antigos do povoado, que hoje abriga poucas famílias. Daqui não se muda, nem pela insistência dos filhos. Como abandonar o lugar onde nasceu, cresceu e até coleciona bons causos, como o dia em que encontrou ouro com um amigo. Essa caretinha que eu mais acompanhei, ele estava com a companheira e eu jogando cavucado, né? Onde o aparelho apitava, eu cavucava. Arrancava prego. Apitava, arrancava prego. Quando foi, o aparelho zoou mais. Aí zoou mais, eu cavuquei, ele falou, é grande, é grande. Eu cavuquei uma fundura assim, saiu uma caretinha assim. Ouro, 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 ouro. É, falava, ele se apaiado. Aí, ele ligou a parede, outra, outra, está no fundo. Carruquei de novo, saiu a outra. Aí, ele me deu uma, ficou com a outra. O que é que o senhor fez? Eu vendi. Nada comparado aos tempos dourados dos anos 1700, quando o ouro era fácil de ser encontrado no rio Traíras. E é pra essa época que a gente volta agora, pra continuar contando sobre a origem e fundação do que hoje conhecemos como Niquelândia. A cidade surgiu no século XVIII, com outro nome, e quando Tupiraçaba, respirava a mineração. Pouco tempo depois, quando Traíras já era uma das regiões mais desenvolvidas do Estado, foi fundado em 1755 um outro povoado, o de São José do Tocantins. O lugar cresceu, começaram a construir casas e ruas como esta, a principal da época, a Rua Direita. Era aqui a entrada do povoado, que quase um século depois se tornou município. Na famosa rua, ainda encontramos casas com cerca de 300 anos e calçadas de pedras colocadas uma a uma por escravos. Os antigos muros também estão lá contando a história do município, que depois do ouro, ficou conhecido pela descoberta de jazidas de níquel na região. O minério encontrado em moedas, talheres e material de aço inoxidável, trouxe os holofotes mais uma vez para a região. Niquelândia nasceu daqui, do Traíras. Primeiro existiu Traíras, o povoado de Tupiraçaba, Traíras, popular Traíras. E aí depois que os mineradores, os bandeirantes Antônio de Souza Bastos e Manuel Rodrigues Tomar foram desbravando aqui e chegou-se em Niquelândia, onde acharam jazidas de minério. E aí mudou bastante para lá, a questão de comércio foi aumentando, foi ampliando. E aí hoje o Tupiraçaba estagnou, parou e Niquelândia evoluiu. Foi aí que surgiu o nome Niquelândia. Em 1938, num decreto-lei estadual, São José do Tocantins passou a se chamar de Niquelândia, uma forma de homenagear o minério que deu fama e riqueza à cidade. Na Niquelândia atual, o moderno e o antigo caminham lado a lado. Seja na construção das casas, onde vemos o estilo colonial contrastar com traços de uma arquitetura mais nova. Ou na igreja mais antiga da cidade. Um cartão postal para os niquelandenses que adoram uma boa prosa na praça. No centro cultural, é possível encontrar objetos que fazem parte da memória, não só de Niquelândia, mas do mundo também. Olha o avanço da tecnologia nas comunicações com as máquinas de escrever e os telefones. Olha o chassi do primeiro carro a chegar na cidade. A estrutura, que era a espinha dorsal do veículo, chama a atenção dos amantes desse meio de transporte. É do início do século XX. E neste museu, tem mais. Olha essas moedas brasileiras, feitas inclusive de níquel, o principal minério de Niquelândia. E é claro que não poderia faltar uma área voltada para a mineração, com algumas pedras expostas do que já foi encontrado por aqui. São 120 minérios explorados em Niquelândia. Vão desde o ouro, cobre, ferro, até urânio, que é um mineral radioativo usado na produção de energia elétrica. E aqui a gente encontra o níquel, claro, né? Na forma bruta, como ele é encontrado na natureza. Essa pedra aqui esverdeada. Aqui tem também, já o níquel depois de um processo, é aquela borra de níquel que também é usada para alguns produtos. E olha só que interessante. Tem ele em pó. Esse pó esverdeado aqui também. A gente pode encontrar aqui no centro. Hoje, Niquelândia não vive mais os tempos de outrora, onde o ouro era fácil de ser encontrado e o níquel, com alto teor, brotava como capim. Da maior cidade do estado em território, com mais de 9.800 quilômetros quadrados e pouco mais de 45 mil habitantes, sobrou história. Riqueza mesmo vem mais das paisagens naturais, como o Lago Serra da Mesa. O maior reservatório do país em volume de água está aqui e é uma das nossas próximas paradas. Niquelândia está no mapa do turismo brasileiro. É um dos 79 municípios goianos atendidos pelo programa Mais Turismo. Todos recebem investimentos para atrair e receber bem o visitante e obras de infraestrutura do governo estadual. Um incentivo a mais numa cidade premiada com história e muita riqueza mineral. Niquelândia ainda detém uma das maiores reservas de níquel do mundo. Por questões de viabilidade econômica, a Votorantim, grande mineradora brasileira, fechou a usina no município em 2016. Mas o subsolo da região ainda guarda alguns milhões de toneladas de riqueza. E a cidade não é só minério. No próximo episódio, você vai ver que Niquelândia foi coroada com atrações naturais ainda mais ricas e muito mais bonitas. Herdou do progresso da região o maior lago em volume d'água do Brasil. E é no Lago de Serra da Mesa que vamos desembarcar no próximo capítulo de Só Goiás que Tem. E que viagem, hein? Um abraço a todo o pessoal de Niquelândia. Várias pessoas me mandando mensagens, né? É lá na minha região norte do estado, Niquelândia. Um abraço pra vocês. Uma cidade muito bacana. Sofreu um impacto aí com o fechamento da mineradora. Mas a cidade continua bonita e atraindo muitos turistas e visitantes também nessa região. Então, a próxima quinta-feira tem mais, você vai conhecer um pouco mais dessa região super bacana. E que não é só minério, não. Tem muita riqueza e muitas belezas naturais lá na região.